A imagem é impressionante. Olha só como ficou a cobertura do Terminal das Bandeiras em Goiânia. Depois de alguns minutos de chuva com vento forte, parte do telhado se soltou e os passageiros ficaram desprotegidos. Tudo caído, água no terminal todo, o terminal está molhadinho. Aí aumenta o valor da passagem, só que não aumenta melhoria nenhuma. A gente está molhando dentro do terminal. Esta mulher também ficou indignada. Olha aqui a situação do nosso terminal aqui, só aumenta a passagem. Caiu, mostra aí que lindo. O povo está tomando banho dentro do ônibus. Isso é uma vergonha. Mesmo na parte coberta, os passageiros molhavam. Todo mundo molhando. O ventinho que dá aqui molha todo mundo. Choveu forte também na Praça A, em Campinas. Em frente ao terminal, a enxurrada deixou as pessoas ilhadas. Gente, está tendo onda aqui. Alguém quer tomar banho demais? Perto dali, uma rajada de vento assustou os clientes de um camelódromo. Os vendedores tiveram que tirar os produtos às pressas para evitar prejuízo. Na vila Canaã, mais uma imagem de caos. Várias ruas ficaram malagadas. A água quase encobria as rodas dos carros e das motos. Olha a situação dessa água ali, cara. No parque Cascavel, um vídeo angustiante. Um motociclista caiu e quase ficou sem a moto. Ele trava uma luta contra a força da enxurrada. Na cidade de Jardim, um cenário assustador registrado pela repórter Natália Mendonça. Ruas e avenidas viraram um verdadeiro rio. Aqui você já não sabe o que é rua, o que é calçada. Você vê que os motoristas vão bem devagarzinho, porque eles também não sabem. Aqui onde estão essas árvores, é uma praça. Mas ela deixou a desistir. Este motociclista caiu num buraco. E duas moças, também numa moto, pareciam não saber o que fazer. E olha o perigo, gente. A menina está desesperada lá atrás, coitada. Mais adiante, olha só onde foi parar esse carro. Está num bueiro aqui. E parece que tem gente lá, hein. A lanterna de trás aqui, ó, está acesa. Na Vila Santa Helena, o vento levou as cadeiras de um bar. Olha lá, pegamos! E com tanto vento, várias árvores caíram na cidade inteira. Nossa, uma olhezinha. Estou ruim. Ele vai explodir. Esta destruiu um carro na avenida Gersina Borges, no centro. Felizmente, ninguém ficou ferido. No setor Santa Genoveva, uma árvore ficou atravessada na avenida Caiapó. E logo se formou um longo engarrafamento. No bairro Feliz, a ventania provocou o curto-circuito nos fios de alta tensão. E os moradores ficaram sem energia. Uma árvore bloqueou uma avenida. Na Marginal Botafogo, uma das pistas ficou alagada e uma cachoeira se formou na borda. Motoristas também ficaram ilhados na Vila Aurora, em frente à Comurgue. Policiais da Rotam, que passavam pelo local, desceram para ajudar as pessoas que estavam no carro. E depois usaram a viatura para empurrar o veículo. Muitos moradores também registraram a queda de granizo em vários bairros.